Meus amores, iniciando mais um vídeo aqui para o canal e sejam todos muito bem-vindos. Vim mostrar para vocês aqui a minha produção de quinta-feira pessoal e olha só já estou com as minhas peças prontinhas, não gravei a introdução para vocês devido ao barulho que estava muito aqui de música e tudo, não consegui gravar a introdução do vídeo mostrando os materiais, porém eu utilizei aquele cru que foi o cru prêmio da Cadore que eu já estava utilizando em outras encomendas, em outras produções, né? E eu utilizei o gramado e esse azul aqui que é o pacífico. Então foram os materiais que eu utilizei nessa produção, olha sobrou bem pouquinho, praticamente eliminei esse cone aqui, né? Então fiz minhas pecinhas, ficaram lindas pessoal, provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo no sábado que eu vou deixar ele programado, né? Para estar mandando amanhã que é sábado para o canal para vocês, né? Hoje é sexta-feira e eu estou finalizando aqui o vídeo, finalizando não, na verdade é gravando o vídeo porque ontem eu não consegui gravar o início, né? Mostrando os materiais, tudo certinho para vocês. Mas minhas pecinhas estão prontinhas e olha só que lindezas e vamos lá é conferir é quantas peças eu consegui estar fazendo aqui, olha, no meu dia. Um, dois, três, quatro pecinhas. Essa primeira pecinha aqui que vocês estão vendo é um porta papel higiênico de apenas um lugar. Eu fiz aí para tratar, é compondo aqui o joguinho de banheiro. Então vamos lá começar pesando o papel higiênico primeiro, o porta papel. E balancinha, vamos lá. Deixa eu desligar e ligar novamente. Balança zerada, vamos pesar o porta papel. E olha só, 65 gramas. Mega econômico. Agora vamos pesar a tampinha do vaso. A tampinha do vaso também fiz ela diferenciada, depois vocês vão ver aí. Tampinha do vaso, 210 gramas. Agora vamos para os tapetinhos. 2 gramas. Primeiro tapetinho, 282 gramas. Pesar o outro. E o outro tapetinho, 270 gramas. Então, olha só, umas peças bem econômicas, vou colocar tudo junto. 544 gramas. Com a tampa do vaso, 743 gramas. E acrescentando o porta papel, 807 gramas. Ficou o meu joguinho de banheiro com quatro pecinhas. Agora eu vou abrir, é passar as medidas para vocês e o valor de vendas. Pessoal, e olha só as lindezas que ficaram. Essas pecinhas aqui, olha. Que coisa mais linda. Eu coloquei a tampinha aqui, que eu fiz ela diferenciada. Aí eu coloquei no... Aqui, olha, para mostrar para vocês como que ficou bem certinha. Na tampinha do vaso, olha só. Feita apenas com uma florzinha. Ficou bem delicadinha essa tampa de vaso. A medida dela, pessoal, ficou... É... 54 de comprimento por 48 de largura. E olha só. Deu certinho na tampa do vaso. Aqui estão os tapetes. Os tapetes, eles ficaram com 70 de comprimento por 52 de largura. Então, ficou um tapete aí na medida... Eu considero a medida padrão aqui, né? 70 por 50, 72 por 52, né? Então, ficaram 70 por 52, ficou medida padrão. Feito com apenas duas flores, olha. Mas eu emendei no barbante cru, né? E aqui a pecinha que eu fiz aqui, olha, pessoal. Fiz esse porta-papel higiênico. Olha só. É... Até deixei um papel higiênico ali pra vocês verem como que ficou delicadinho. Olha. Esse aqui eu fiz de cabeça mesmo, né? É... Eu não segui nenhum passo a passo pra tá fazendo. É... A florzinha que eu tirei daqui, eu coloquei aqui, olha, né? Que ali eram pra ser duas florzinhas. Aí, eu resolvi fazer diferente. Aí, sobrou uma florzinha. Eu falei, vou fazer um porta-papel... É... E olha só, que gracinha que ficou. Aqui eu coloquei a argola mesmo, né? Que eu tenho umas argolas aí. Aí, eu encapei aqui, olha, com o barbante. E ficou assim, essa gracinha aqui. E ele comporta um papel de rolo maior também. Que ele ainda ficou com folga ali, olha. Que gracinha. Eu amei tá fazendo esse joguinho de banheiro nesses tons de cru e azul, né? Deixa eu colocar assim, que fica melhor pra vocês visualizarem. Olha só, que graça, né? Ficou bem bonitinho, bem gracioso, né? E mega econômico e bem rapidinho de fazer. Essas peças aqui são peças rápidas de fazer. É... Eu comecei aqui, olha. Eu coloquei aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. E a carreira de pontos fechados e esse bico. Né? Que é o bico que eu sou acostumada mesmo tá fazendo aí nos meus trabalhos. E olha só que graça que ficou, pessoal. Eu tô encantada com mais. É um trabalho aqui finalizado, né? É, gostei bastante de tá fazendo. Esse barbante cru aqui, ele é o cru prêmio da Cadore. Ele é um barbante bem limpinho, bem macio, né? E aqui eu coloquei tudo barroco, pessoal. Até o acabamento aqui eu fiz com barroco. Eu vou virar aqui pra vocês verem do outro lado. É... Como que fica. Olha só. Aqui eu fiz a redinha. Com ajuste, né? Pra cliente poder tá ajustando na tampa dela. E ficou assim, olha. Ficou bem gracioso, bem certinho. Né? Na tampa do vaso. É... Deixa eu arrumar aqui que agora... Saiu ali. Mas olha só, pra vocês verem. Ficou bem certinho mesmo na tampa do vaso. Gostei muito de tá fazendo. É... Oitocentos e... Algumas gramas gastei pra tá fazendo. Menos de um quilo de barbante. Considerando o valor pago aqui do meu material. Se eu tivesse feito todo no barbante comum, teria gasto dezoito reais aí, alguns centavos. Porém, eu utilizei barroco, né? Então... Eu tô arredondando pra trinta reais. Trinta reais de gasto de material. Estarei vendendo esse joguinho aqui, olha. Com quatro peças por cento e vinte reais. Né? É... Se eu tivesse feito o acabamento com outro barbante, poderia cobrar até menos. Como eu fiz assim todo no barroco. Então, estarei vendendo aí a cento e vinte reais. Acho que tá um preço justo aí. E ficou bem gracioso, bem delicado esse joguinho de banheiro. Espero que vocês tenham gostado também. Que vocês se inspirem aí nos meus trabalhos, né? É... Digam aí nos comentários o que vocês acharam. É... Se não puder deixar um comentário por escrito, deixa um coraçãozinho azul. Que vai estar interagindo da mesma forma aqui no vídeo. E ajudando aqui no engajamento do canal. E não esqueça de deixar aquele like aí. Pra tá fortalecendo o canal. E se caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e não é inscrito ainda. Já vai fazendo a sua inscrição aí. Porque nesse canal aqui vai ter muitas novidades aí pela frente. Pra poder tá inspirando vocês. Ok, meus amores? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!